Seguinte pessoal, só pra avisar vocês, como é de vídeo, todo vídeo da maratona tá tendo sorteio de uma USP motor pifado aqui de 11 reais, beleza? Eu tô comprando várias aqui, vão ser mais ou menos 40 vídeos, então são 40 USP dessas e alguns vídeos ainda tem código escondidos, beleza? Outros tem dois códigos e alguns tem a USP, então cara, aproveitem aí, comentem o trade URL aí e alguma coisa aí pra tá participando, beleza? Todos os sorteios serão realizados dia 6 e vão ser entregues em vídeos, ok? Bora pro vídeo então! Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo do vídeo sempre, todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça, É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né? O primeiro que achar no vídeo, uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos em modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo, quer mais bônus? Coloca o CSConet no link e ganha até 15% a mais de bônus, pra naquela recarga bem top já ser no profit, ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o link, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%, colocou 10 dólares você ganha 15, colocou 1 dólar você ganha 1,50, é isso guys, bora pro vídeo. Falei pessoal, beleza? Hoje estou mais um dia aqui no CSConet testando caixas, e hoje a caixa que vamos testar aqui, na maratona da caixa da Valve ainda, é a caixa da Flutcase sem muita enrolação, bora lá! Lembrando que na série de caixas eu pego um valor que normalmente é 200 dólares, por ela ser 2 dólares cada caixa, e abro 100, mais ou menos 100 dessas caixas, todo o valor pra ver se ela está dando um profit, se ela está com uma boa constante de drop, e se ela tem uma caixa que compensa abrir ou não. Tem caixa que compensa, tem caixa que não compensa, tem caixa que é muito boa, tem caixa que é muito ruim, eu sou totalmente sincero aí pra vocês. Beleza? Cara, essa caixa tem que é a MP7 Goldsport, eu gosto muito dela, por enquanto a primeira foi profit, a segunda é prejuízo, vamos ver a terceira como que vai ser. Mais uma MP7 Goldsport, ela é uma skin que vem bastante, mesmo sendo vermelha, porque é barata, e eu gosto muito, só que ela está vindo veterana de guerra, ela poderia vir melhor, pra ser sincero. Pegamos uma M4 Neonor, só que veio veterana de guerra, mas foi profit, cara, 11 dólares, beleza. Pegamos as duas esquinas vermelhas da caixa já, se a gente tivesse tido um pouquinho mais de sorte, a gente teria que tirar um profit bom, porque elas vieram bem barata. Mas parece que essa caixa está legal, ó, está legal essa caixa, tá vindo bastante vermelho e rosa, ó. Veio uma bem desgastada agora, é morto, tá, 16 dólares, cobramos o valor. Vamos ver aí. O que que vem? Não, agora foi o prejuízo total, eu acho, hein. É, agora foi o prejuízo total, mais quatro, mais uma M4, agora veio 21 dólares, cara, que interessante, eu acho. E, beleza, começou a ficar legal, 29 dólares, profit, cara, dropamos já 3 M4 Neonor, cara, não está difícil pegar a skin vermelha nessa caixa, velho. Uma corte que seria legal também. Vamos ver aí quantos que a gente vai ter, se ela vai dar profit. Por enquanto, tem horas só que parece que essa caixa está dando bem ruim, tipo assim, ela está dando mais do que as que a gente testou, ela está dando bastante... É, hip total, que é tipo, quando você abre, não vem uma skin bosiva, está vindo 100 centavos. Mas ela está vindo mais skin vermelha também, parece uma caixa 880, tá ligado? Tipo agora, olha isso, veio 3, 24 dólares. Só que aí tem hora que vem 1 dólar, tá ligado? Então é uma caixa boa, só que, às vezes, se você for abrir só uma vez, assim, 4 vezes, 3 vezes, pode acabar dando ruim. Acho que é uma caixa daquelas que é bom abrir várias. Mais uma M4, mais uma Echínfalo, mais uma vermelha, mais uma rosa. M4 deu 9 dólares agora, mas... De qualquer forma, é profit, é uma skin vermelha, cara, é uma skin covert, cara. Uma caixa de 2 dólares, tirar uma skin covert é bom demais, cara. Ainda mais quando está vindo muitas skin covert. Olha, veio uma Cortex e uma BloodCort, é profit. 3. Não foi profit, olha, apagou minha boca. Tá bom. Tá, mais um prejuízo. Mas, por enquanto, está legal, cara. Olha, veio todas as rosas até agora, todas as vermelhas. Então, não está ruim, não. Podia vir uma faca, né? Outra Neonor, cara, quanta Neonor a gente já ganhou, cara? BloodSport, 9, 2, 7, 13. Cara, bem legal, para a verdade, bem legal. Vamos ver. Alpemortes, Archwolf. 2, 3, abertura. 14, beleza. 2 rosas, beleza. E, mano, essa Hudson aqui estava enxabando. Não seria legal se ela vier essa, cara. Mais uma BloodSport. Essa ali é um fish pode vir um pouquinho caro também, acho que é 2 dólares. Tá ali no 87, 2. Tá, prejuízo. Profit. Beleza. 13 dólares. Vamos ver aí. Eu acho que 5, não, na hora até agora, ou 4. 5, não, na hora até agora, eu vou abrir mais 4. 5, vamos abrir mais 4. Faca, 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 faca. Passou, beleza. Mais 4. Mais 4 É, por enquanto tá legal, cara Vamos ver como fica É, agora deu bem ruim Atira na 1, que nessa 1 pode vir em cara, velho É, 4, 58 É, não deu tão ruim, não Perdemos 1 dólar e pouco Tá, agora foi um prejuízo grande Mais 4 E, manos, eu acho que essa caixa vai dar um profit Eu vou ouvir pra gente nos 50 dólares, pelo menos, cara Eu acho que foi bom, cara Vou ser sincero pra vocês, ela veio bastante skin vermelha É uma caixa boa, assim, na minha opinião, cara Tá vindo uma constância de drop muito bom de skin vermelha E é uma caixa que recomendo abrir sim, cara Beleza? Cara, 200 dólares que a gente abriu Estamos com 214, a gente profitou 14 dólares Foi menos do que eu esperava, pra ser sincero pra vocês, cara Mas é uma caixa que tem bastante skin vermelha Então, quem sabe abrir umas duas, três aí, seria legal É isso, esse foi testando caixas aí da A caixa Da clutch case É isso, quem gostou, deixa o like, se inscreva Até a próxima e fui! E aí